Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa de hoje vai ser numa outra área, e eu acho que todas as pessoas que acompanham o programa Acima de Tudo Amor sempre vê temas muito mais relevantes, assistência aos conceitos que o hospital trabalha, nos apoios que nós buscamos com a sociedade, em vários segmentos que é constante. E o programa hoje é um programa diferente, ele vai antecipar um fato que nós estamos preparando pra que a fascismo e a faculdade de ciências e saúde, que é a faculdade com o nome do meu pai, Paulo Prata, essa faculdade que idealizei pra fazer com os valores da medicina que aprendi com meu pai, medicina humanizada, também pudesse oferecer, se Deus quiser, o ano que vem, um novo curso, um curso de gestão em conceitos basicamente de humanização. valores que não tem nada parecido nos valores acadêmicos, de economia, de gestão prática em conceito que existe nas faculdades de administração hospitalar. o foco vai ser administração hospitalar mais humanizada, administração hospitalar nos valores do hospital de amor. E aí, pra fazer esse arranjo, pra fazer todo esse processo, a fascismo tem um professor, um livre docente, que está aqui comigo, que é o professor Marcos Lázaro Prado, sociólogo, docente da fascismo, integra também o núcleo de pesquisa, desenvolvimento, trabalho e ambiente, o DTA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês vão ver que ele tem essa especialidade, o professor Marcos desenvolve estudos sobre transformações do mundo do trabalho. Então, quando o tema envolve a fascismo, tem o nome do Paulo Prata, ele tem uma estrutura por trás que deu esse gigante que se tornou o hospital do amor, não só aqui em Barretos, mas em centralizou e está no Brasil inteiro, com a mesma gestão, com os mesmos princípios, com os mesmos valores e com o mesmo acerto, que é o principal. O acerto que nós temos é que nós conseguimos emplacar uma medicina humanizada nos mesmos valores da matriz e em todas as filiais. Então, existe um segredo pra isso. O segredo vem do coração, da capacidade que a gente encontra das pessoas entenderem que a disciplina de tratar o que o Paulo Prata nos ensinou, meu pai, que o valor de tratamento está em... O primeiro valor era só a dose de amor. O segundo, a dose de amor. Até o décimo é a dose de amor. Depois, pula para os remédios, para os equipamentos de última geração, mas os dez valores principais que meu pai administrou e ensinou o tratamento por amor. Professor Marcos, o tema é muito relevante, diferente da proposta que nós estamos fazendo. A fascismo, por se tratar de nascer com a alma do Paulo Prata, aquele médico humanista, idealista, ela tem agora uma nova incumbência de poder ensinar que, para existir os valores do Hospital do Amor, o valor da nossa medicina, as pessoas têm que entender que não está isso atrelado a uma matemática, a uma ciência exata, aos valores que o mercado determina, aos valores que o dinheiro determina. Quanto mais dinheiro você tem, mais você oferece, quanto menos tem, menos oferece. Então, eu queria que nós estamos preparando as pessoas que estão nos assistindo a saber que vem um projeto muito audacioso que a gente vai mostrar que o tratamento do Hospital do Amor, os valores de gestão do Hospital do Amor não estão atrelados aos valores da economia, aos valores do mercado. Então, é um projeto diferente. Como é que a gente pode explicar para as pessoas que queiram se aproximar e até poder amanhã ou depois serem participantes desse curso? Bom dia, senhor Henrique. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o senhor, agora na condição de um convidado do seu programa, que eu tenho muito gosto de assistir alguns dos episódios que passaram e eles são muito interessantes por si só. O convite, na verdade, nós estamos desenvolvendo esse curso por um pedido do senhor, responsabilizando a FACIS para que ela desenvolvesse todo esse conteúdo sobre a ideia de se ensinar, se transmitir a formação humanística e humanizada na gestão hospitalar. Então, o que vocês vão assistir na sequência, na verdade, sou eu que estou entrevistando o senhor Henrique e foi muito interessante que nós fizemos uma extensão dos 11 princípios. Nós discutimos os 11 princípios que devem reger a administração hospitalar, os 11 princípios baseados no amor que o senhor Henrique tantas vezes já falou para vocês aqui. Na verdade, nós temos a dimensão que é possível se transmitir esses princípios, se ensinar no formato de um curso que a FACISB está desenvolvendo, sua parte teórica, e eu e o senhor Henrique estamos aí conversando sobre esses pontos na visão do senhor Henrique, que é o que, de fato, muitas pessoas têm interesse em entender e tentar compreender. O fragmento que vem na sequência, ele é um fragmento que, de forma contínua, nós conseguimos discutir esses 11 princípios. Eu entrei na FACISB em 2019, sou responsável pela área de humanização na formação médica, da área de ciências humanas na formação médica, e foi interessante que nesses 11 princípios eu pude, de fato, atestar o quanto o senhor Henrique tem isso como uma diretriz e quanto ele, de fato, executa isso enquanto diretriz. Nesse nosso bate-papo, que vocês vão ver na sequência, nós estamos conversando sobre cada um desses princípios e eu acho que talvez tenha sido oportunidade em que o senhor Henrique os trouxe, os tratou, de forma mais explícita, dentro de um nível que eu também confesso que me senti bastante envolvido. Então a gente tem a expectativa de que no ano que vem esse curso seja disponibilizado através da FACISB da FACISB e que todos aqueles que se interessam pelo que o senhor Henrique tem desenvolvido e pelo que a FACISB tem como proposta de humanização possam ter acesso a esse documento. O que as pessoas que estão nos assistindo têm que entender é o seguinte, todo mundo sabe que o Hospital do Amor sobrevive de uma maneira sobrenatural, sobrenatural, porque nós recebemos um orçamento de 2022, 195 milhões da Receita SUS e o custo foi 987, 1 bilhão. Então faltou 800 milhões praticamente para buscar em diversas formas, em diversos mercados diferentes, valores diferentes e o eixo e o valor de buscar esse dinheiro seja via governo estadual, governo federal, nos projetos de emenda impositiva pessoal, emenda de bancada, seja nos convênios de prefeitura, de estado, que são adjuntos para fazer um valor, agregar mais valor. Tudo isso ainda não consegue chegar nem a 50%, porque o valor da tabela SUS paga 20%. Depois nós temos mais uns 25%, 30% que vem de subsídios estatais ainda, estadual, federal e tal. Mas os outros 50% de tudo isso que falta, a gente busca na sociedade. E aí as pessoas, mas qual é a matemática disso? Qual é a fórmula disso? Então é isso que vocês vão poder agora saber, que a fórmula está atrelada nesses 11 princípios. Depois de 30 anos, quando eu escrevi esses 11 princípios, foi o sentimento que eu não podia só eu saber a receita do bolo. Eu tinha de passar essa receita de bolo para que aquelas pessoas que querem entrar em gestão de um serviço 100% público, 100% atendimento SUS, ele não vai ter outra forma de navegar, de fazer gestão se não for humanizada, para poder ter o respeito da sociedade, o apoio da sociedade, o apoio de todo o segmento das estatais, de todo o segmento da sociedade, em todos os lugares, se o valor chama atenção para buscar recurso, é a humanização. É a prova que existe ali uma honestidade de se tratar por amor. Então agora vocês podem assistir o primeiro momento que nós vamos escrevendo, vamos colocar o que chama o valor dos 11 princípios, vão estar agora nesses blocos, vocês mais três blocos, nesse ainda e nos demais, vocês vão poder viver esse momento e saber por que existem esses valores dos 11 princípios. Senhor Henrique, o senhor elaborou 11 princípios básicos de uma gestão com as bênçãos e as leis de Deus, que basicamente norteiam o seu entendimento a respeito do que deve ser a gestão hospitalar. Eu gostaria que o senhor comentasse cada um desses pontos. Como eu falei na proposta de fazer oferecer essa oportunidade às pessoas optarem em fazer uma gestão humanizada, uma gestão de tratamento do melhor remédio, que se chama o tratamento por amor e só por amor, eu acho que está muito ligado a isso, a capacidade que a pessoa tiver e o tamanho da sua fé é que vai fazer ele enxergar que existe essa possibilidade se você cumprir as leis de Deus. As leis de Deus estão muito fáceis para a gente entender como é que isso pode ser traduzido tão simplesmente, desejar para o próximo que você deseja para si mesmo. Então você não pode fazer uma coisa perante a Deus que não seja igual para você mesmo. Então, por isso que eu uso o termo leis de Deus, porque simplifica que você não está com Deus se você não amar o seu próximo como a si mesmo. É utopia, é mentira quem fala ao contrário disso. Agora, praticar isso, você tem que estar em cima dos valores que são os valores das leis de Deus. Então, por isso fica tão forte a proposta de ser o que nós queremos e o que nós temos de experiência é 61 anos fazendo o exercício de cumprir as leis de Deus, tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados e tratar por amor. Se nós queremos isso, é isso que nós temos de oferecer. E aí, o dinheiro é secundário. A gestão não é financeira. A gestão é você formar um conceito que tem uma equipe que é uma família, uma gestão que os meus 6 mil colaboradores sabem que eles fazem parte da minha família. Quando meu pai tinha 60 colaboradores, todos sabiam que faziam parte da família do meu pai. Hoje eu tenho 6 mil colaboradores. Então, por isso, eu tenho muita segurança de dizer que você tem que ter os princípios, os valores da gestão em cima das leis de Deus. Eu gostaria de ler esses pontos e o que o senhor comentasse rapidamente cada um deles. primeiro princípio, só devem administrar um hospital pessoas que tiverem convicção de que não existe remédio que faça efeito sem primeiro restituir a autoestima e a dignidade do paciente. Isso, cada tópico desse vai ser impressionante de eu poder falar o porquê, mas também testemunhar com provas o porquê que eu vou falar. Essa é a frase principal que meu pai me contaminou e a frase principal do que ele exerceu a missão dele como médico. E meu pai tinha a menor formação acadêmica da história enquanto ele viveu aqui nessa região, não só em Barreço, na minha região. Ele era um homem formado em 49, em 51, tinha um título doutor de medicina na USP, um acadêmico. e ele não, ele usava esse termo para mim, que o remédio era esse, e essa frase é a frase principal que está na nossa faculdade de medicina, que tem a frase principal que ele me ensinava, não existe remédio que faça efeito sem primeiro você restituir a autoestima e a dignidade da pessoa. Então não adianta a pessoa ter o dinheiro que for, o remédio que for, e se ela não tiver sido acolhida e aceitado o tratamento como se fosse um membro da própria família no colo por amor, o remédio só faz metade do efeito, ou às vezes nem faz o efeito. Então, essa frase é muito forte e essa frase meu pai não falava, ele praticava porque ele era o dono do hospital, era a maior formação acadêmica e ele nunca conversou com o paciente sem pôr a mão no ombro, na perna, na mão ou abraçar o paciente. Então, essa é a gestão, é o princípio de uma gestão sobre tratar as pessoas perante a Deus. E isso é um ponto que traz a ideia de você sentir a realidade do paciente, o que já está no ponto 2. Só devem administrar um hospital pessoas que sentiram a dor e o sofrimento de cada paciente. Normalmente, a opção de ir para a área de saúde, uma gestão na área de saúde, eu tenho a impressão que a pessoa, o primeiro item que a pessoa tem que sentir é que ele gosta de gente, que ele tem vocação para lidar com gente, ele gosta de gente. Então, mas para ir para a área de saúde, tem que ser mais profundo esse gostar de gente. Para ir para a área de saúde, a pessoa precisa realmente ter uma sensibilidade de sentir a dor do paciente. Se ela for para a área de saúde simplesmente porque ela acha bonita ou porque paga bem, ela não vai ter êxito. O gestor para ir para a área de saúde, ele tem que ter a capacidade de enxergar o paciente como o seu irmão, o seu pai, o seu filho e sentir se ele está realmente sendo acolhido e sentindo que ele está sendo acolhido por amor e não por remédio e não por dinheiro e não porque você tem dinheiro. Então, como nós tratamos meu pai, o meu pai não falava, ele fazia a gestão humanizada e contaminava todo mundo. O colaborador ou o médico próximo dele perguntava quem sou eu para não fazer o que ele faz e ele provava que esse remédio é o que curava. por acima de tudo o amor o que ele faz para não fazer o que ele faz Obrigado.